E aí, eu vou dedicar-se a minha cintura. Não. Agora, por causa de uma aula, eu pedi para te colocar uma música melhor. Não, eu vou dedicar-se a minha cintura. Para o pequeno garipto, de jovens morando em condicionamento. Há duas semanas atrás, eu tinha uma boa mulher. Ékalela de trader. É a praia com a ma Amãe. Pra essa rua, eu posso demais. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Oh my God, oh my God, oh my God. Oh my God, oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Consciously evolving changes. Oh my God. 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 Oh my God.